Tem dicas de carboidratos bons para a dieta? Estou com dificuldade para bater o carbo. Olha só, carboidrato, a gente tem que entender o seguinte, não é uma comida, é um nutriente que vem em comidas, certo? Então, essas comidas que a gente ingere, que vão trazer para a gente carboidrato. Então, quando a gente pensa em melhores carboidratos na dieta, na verdade, a gente está pensando em melhores alimentos para a dieta que contém carboidratos. Esses alimentos, muitas vezes, não tem só carboidrato, eles tem também proteína, eles tem também um pouquinho de gordura, né? É que, primordialmente, o que eles mais vão ter, o maior nutriente, o maior macronutriente que eles carregam é o carboidrato, tá? Mas você pode pensar aí, de uma maneira muito simples, incluir carboidratos na sua alimentação de duas formas, né? Ou nas refeições principais, e aí nas refeições principais, geralmente, a gente prefere comer uma fonte de carboidrato mais salgada, tradicionalmente, né? Aqui no Brasil. Então, você pode, de repente, incluir um pouquinho mais de arroz, você pode incluir um pouquinho mais de macarrão. 100 gramas de arroz e macarrão, por exemplo, vão te dar na casa de 25 a 30 gramas de carboidrato. Você pode incluir um pouquinho mais de batata, né? E aí, nas suas variações, batata doce, o arroz pode ser arroz integral, pode ser o arroz branco também, não precisa ter medo de insulina, tá? Tem gente que acha que a nossa insulina, ela vai aumentar muito e esse aumento na insulina vai causar um prejuízo no nosso emagrecimento, vai fazer a gente engordar, tá? O que não é verdade, principalmente porque quando a gente faz essas refeições principais, a gente não come arroz puro, a gente não come macarrão puro, a gente come esse macarrão com alguma carne, a gente come esse arroz com feijão, esse arroz com outra carne, né? Então, o índice glicêmico é sempre da refeição, não vai ser nunca de um alimento só, tá bom? E se você não quiser incluir nas refeições principais, se a sua dificuldade for comer nas refeições intermediárias, você pode colocar frutas. Então, tem várias frutas aqui no Brasil, a gente tem uma variedade imensa, você consegue frutas de vários sabores diferentes, algumas frutas com um pouquinho de gordura, inclusive, né? Como o próprio popular abacate, mas a maioria das frutas, elas vão ter uma maior quantidade mesmo de carboidrato na sua composição. E fruta também, diferente do que muito pseudo especialista aqui na internet vai dizer, fruta não vai te engordar. A fruta tem calorias e pode te engordar se ela fizer você ter um gasto, ter um consumo calórico maior do que o seu gasto, né? Mas dificilmente você vai conseguir fazer isso só comendo fruta, porque fruta tem, além da frutose apenas, né? Porque as pessoas gostam de reduzir a fruta à frutose, fruta também tem fibras, o que aumenta a nossa sensação de saciedade. Então, fruta é ótimo pra você que quer ganhar peso, pra você que quer manter o peso e pra você que quer perder peso, tá? Porque além de carboidrato, além, às vezes, de um pouquinho de gordura, além de fibras, frutas também tem muitas vitaminas e minerais que fazem o nosso corpo funcionar da melhor forma possível. Muita gente vai no médico, às vezes, faz exame de sangue, fala, ih, tá com falta de vitamina A, tá com falta de vitamina D, tá com falta de vitamina não sei o quê. Muitas vezes, se a gente tivesse um consumo maior de frutas, essa falta não aconteceria, né? Então, fica a dica. Alimentos salgados nas suas refeições principais, pode colocar uma colherinha a mais, duas colherinhas a mais de arroz, de feijão também, feijão também tem carboidrato, também tem proteína, inclusive. Você pode incluir um pouquinho mais de macarrão, você pode incluir um pouquinho mais de batata, batata doce, você faz do jeito que você quiser. E nas refeições intermediárias, você pode colocar aí um lanchinho com frutas, que daí você vai bater esses carboidratos sem problema. Beleza? Então, manda pergunta lá no Instagram, que ela pode virar, de repente, um vídeo aqui no YouTube. Eu sempre tô abrindo caixinha lá, toda semana. E se você quiser dar os primeiros passos pra ir arrumando a sua alimentação, eu sugiro você assistir essa nossa playlist aqui de vídeos gratuitos.